Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme O Protetor 2 e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoiler desse filme. Fica ligado aí! E esse é um thriller com muita ação e ele é a continuação do filme O Protetor. E aqui a gente vê o Robert McCall, que é um agente aposentado e aqui ele ajuda as pessoas em perigo, né? É, o cara é tipo um guardião da sociedade, um super-herói sem capa. E esse é daqueles filmes que a gente gruda na tela nos primeiros segundos e só larga mesmo no final, né? Um filme muito dinâmico. E ele se mantém realmente no ritmo do começo ao fim. O roteiro é super interessante, mesmo que previsível. A gente consegue sacar o que vai rolar no filme, mas isso não tira o brilho do filme. Sabe que esse filme lembra um pouco aquele Busca Implacável, assim, com o Justiceiro, com a vida meio complicada ali, o passado que marcou ele. E esse filme eu gostei bastante também. É, assim, de atuações a gente tem o Denzel Washington, que assim, dá um show aqui nesse filme. Ele realmente tá muito bem. Ele é um badass, mas ele também passa atenção, passa emoção. O cara é muito bom. É, tem aqui também o Pedro Pascal, que é do Game of Thrones e da galera que curte narcos aí, lembra dele, que é o Agente Penha também. Ele, assim, ele tá um pouco mais superficial, acho que, nesse filme, né? Eu gosto bastante desse ator, né? Esse ator ele é muito legal, bem carismático, mas nesse aqui ele tem uma atuação, assim, mais ou menos, assim, né? É, cara, eu acho assim, ó, de destaques mesmo, assim, a gente tem o Denzel Washington que domina esse filme, né? E a direção tá boa também, né? A gente tem umas tomadas aqui bem dinâmicas, que, aliás, acompanham bastante a personalidade do Robert, né? E a gente tem bastante uso de drones. Cada vez mais nesses filmes de ação a gente tem uns usos de drones pra umas tomadas aéreas também bem legal. É, e a gente percebe, assim, que tem cenas que são programadas e feitas realmente pra dar uma atenção nos olhares ou então na caminhada com o peso do luto de algum momento, assim. Então, realmente, muito bem feito. Tem umas cenas ali de furacão também, com vento, água jorrando pra tudo que é lá do tiro. E até uma boa analogia, né, do furacão se aproximando e aquelas cenas ficando mais tensas, o comportamento tempestuoso do Robert também entrando em ação ali, culminando com uma cena que é bem legal. E toda essa tempestade acaba criando, assim, um clima realmente bem tenso mais do que se fosse num belo dia de sol, né? Então, ficou bem legal. E a nossa nota pro filme O Protetor 2 é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e que seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho